No Mar Samundi, estamos aprendendo passo a passo como nos localizar na superfície terrestre. Para isso, hoje viemos concluir a ideia de paralelos e meridianos, aquilo que somados nos permite precisamente nos orientarmos e nos localizarmos na superfície terrestre. Paralelos e meridianos, que são linhas imaginárias, que definem aquilo que chamamos de coordenadas geográficas. Na sequência, apresentamos os paralelos terrestres. Assim, para localizar com precisão cidades, vilas, montanhas, países, navios em alto mar ou quaisquer outro fenômeno geográfico, os cartógrafos criaram as linhas imaginárias da Terra. Os paralelos, que são linhas imaginárias, que cruzam a superfície da Terra no sentido horizontal, e os meridianos, que cruzam a superfície da Terra imaginariamente no sentido vertical. E que formam a base para um sistema de localização denominado coordenadas geográficas. Lembrando, gente, que quando nós localizamos a Terra, nós estamos trabalhando numa superfície esférica, portanto, tridimensional, mas para representá-la numa lousa, que é uma superfície bidimensional, ou seja, em duas dimensões, nós representamos linhas verticais e horizontais. Os paralelos terrestres. Para compreender os paralelos terrestres, observe a figura. Esta é uma esfera imaginária, você pode fazê-la na sua casa, inclusive, uma pequena bola de isopor vendida facilmente em livrarias e papelarias, e traçar várias circunferências ao redor desta bola de isopor. Lembrando que a maior circunferência será a circunferência que divide a esfera em duas partes iguais, que nós chamamos de semiesferas ou hemisférios. Note que o que observamos numa lousa plana é uma linha, que, na verdade, está representando uma circunferência dentro de uma esfera. A maior circunferência, que, na verdade, é definida por uma linha imaginária, recebe o nome de Equador, ou linha equatorial. Ela tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, e é a maior circunferência da Terra, e, sem dúvida nenhuma, é fundamental para localizarmos pontos da superfície terrestre, através da distância entre esse ponto e a linha do Equador, que nós chamamos de latitude e que nos dá uma das coordenadas geográficas. Ora, por hoje ficamos por aqui. A cada programa vamos criando um corpo de conhecimento que está fundamentando a sua geografia, você que está aí no sexto ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos, de recomendar os nossos vídeos, de deixar os seus comentários e de dar o seu joinha. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima, e tudo de bom! Tchau! Tchau! Tchau!